Cadê meus piauí e esses? Arranha! Fica comigo! Pra Brasil do Brasil! É, já tá ficando chato, né? A incessão não sabe, pois é Prepara que eu tô me preparando E quando cê tá indo eu tô voltando E todo esse caminho é sede de cor Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se que dói me doer se você Vem que me xinga! Ei! Ei! Vai deixar na gente outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada, sabe, fora Deixa, deixa mesmo, isso é importante Vai deixar a gente outra hora E quando se dá conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora O nome dele é Leão dos Cedeiros Eu sou a Claudia Lemos É, já tá ficando chato, né? A incessão não sabe, pois é É, já tá ficando chato, né? É, já tá ficando chato, né? Se não me engano agora vai me deixar só O segundo passo é não me atender O terceiro é se arrepender Se que dói me doer se você Alô, seu terceiro! Deixa, deixa mesmo, isso é importante Vai deixar a gente outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada, sabe, fora Deixa, deixa mesmo, isso é importante Vai deixando a gente outra hora E quando se dá conta já passou Quando olhar pra trás já foi embora Deixa, deixa mesmo, isso é importante Vai deixar a gente outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada, sabe, fora Deixa, deixa mesmo, isso é importante Vai deixar a gente outra hora E quando se dá conta já passou Meu querido leu dos CDs Olha a metaleira do desejo aí É a Tami E a Japinha Olha a Japinha Em nome de Neto Produções E Ela só quer Só pensar em beijar Ela só quer Só pensar em beijar Ela quer farrear Ela é independente Curte a vida livremente Ela só quer Só pensar em beijar Ela só quer Só pensar em beijar Ela quer farrear Ela é independente Curte a vida livremente Ela não resiste É som grave De um paredão Louquinha Mas domina a situação Desce até o chão Ela perde o juízo E o copo na mão Ela não resiste É som grave R.B. Louquinha Mas domina a situação Desce até o chão Ela perde o juízo E o copo na mão Beba mais Beba devagar Menina Beba mais Beba devagar Menina Beba mais Beba mais Beba mais Vamos dizer Beba mais Beba devagar Fernandinho do gás Beba mais Beba mais Vem comigo É desse jeito Michelin derramando O nome dele é Chico Navarro Esse é o Paulinho Play no Teclado Meu amigo Janinha Ferrari Ela só quer Só pensar em beijar Ela só quer Só pensar em beijar Ela quer farrear Ela é independente Alô Paulinha Ela só quer Só pensar em beijar Ela só quer Ela quer farrear Ela é independente Cuja vida livremente Ela não resistia Som grave De um paredão Louquinha Mas domina Desce até o chão Ela perde o juízo E o copo na mão Ela não resistia Som grave De um paredão Louquinha Mas domina Desce até o chão Ela perde o juízo Olha o xingado Do R.V. na batera Vai Beba mais Beba mais Beba mais Beba mais Beba devagar Menina Beba mais Beba devagar Menina Beba mais Beba mais Vem comigo É desse jeito, é desse jeito Eu sou Cláudia Lemos, me aceito Você tá aqui, me siga show Recordar a vida Já vem montado em seu alazão Chapéu de couro, laço na mão Teu belo charme me faz cantar No rosto um grande lutador Que trabalha com calor Com toda a dedicação Bora ler o que você deixa Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão me valeu, foi Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão me valeu, foi Eu estou sempre onde ele está Com rouba queijada em qualquer lugar Eu vou seguindo meu peão Seus braços fortes, sua dor Vaqueiro eu quero seu calor Em seus braços quero estar Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão me valeu, foi Na pista da paixão me valeu, foi Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão me valeu, foi Vem comigo! Seu amor, valeu, foi Seu calor, valeu, foi Ter você, valeu, foi Meu vaqueiro Seu amor, valeu, foi Seu calor, valeu, foi Ter você, valeu, foi Meu vaqueiro É desse jeito, ensina e derrama Recordar e viver, hoje esse é meu lembro, hein, João José Queria ser, seu bichinho de estimação, só as bobagem, sua emoção, só pra estar com você Queria ser, o motivo de sua alegria, que faça sorrir todo dia, ó como eu queria ser Queria ser, sua artista preferida, ser a música da sua vida, só pra estar com você Queria andar, no caminho onde tu vais, ao meu lado trazendo a paz, eu queria demais Deixa eu te fazer feliz Esse é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Esse é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Esse é o amor que eu sempre quis Deixa eu te fazer feliz Você é o amor que sempre quis Galera do meu Piauí em peso O nome dele é Fernandinho do Gás Pescarinhoso, meu querido Tudo isso em nome de Netproduções Só quem é nordestino entende Não sei por que você me disse adeus Tudo é tão lindo entre você e eu Porque botou o fim Você não me convenceu Essa história que você falou Que não me ame, espare por favor Tá tão difícil Acreditar que acabou Por inocência Agora tá ouvindo? Tente entender Me deixe pintar Tudo ou outra Onde que eu errei? Talvez por inocência Eu me machuquei Tente entender Me deixe pintar Tudo ou outra Vez Fala, bandido! Tô te esperando Diz que vai voltar Tô ansiosa Pra poder te amar Ficar juntinho E nunca mais nos separar Se foi eu Então me diga Onde que eu errei? Talvez por inocência Eu me machuquei Tente entender Me deixe pintar Tudo ou outra Onde que eu errei? Talvez por inocência Eu me machuquei Tente entender Me deixe pintar Tudo ou outra Eu me machuquei Alô, Paulinho, play! Paulinho, play nos tacados! Essa aqui o Piauí es conhece Valeu, seu pai! Agora que estamos de volta ao recomeço O que passou, ficou Eu quero para nós Segunda chance Cria um refúgio, se esconda do passado Destrua o seu diário Não venha nunca mais O amor não cansa E aí? Segura em qualquer coisa Que nos faz bem Então, não é de o que faz mal Eu já Eu já Invento a saída pode vir Culpa O amor Põe tudo No lugar Meu bem o mal jamais vai estar Abraçado ao amor Obrigado, Raqueri! O grande amor Não se destrói Final feliz Obrigado pelo cheiro Pra nós Você vai? É o tamburete de forró Quer perder mais nenhuma? Lembra aquele tempo em que o dia foi minha Temos um plano Temos um plano Sonho e as promessas que jogamos Vamos cumprir Mesmo estando por dentro Pagoada De coração farfar As vezes Que o dia prometemos Nunca desistir Segura em qualquer coisa Que nos faz bem Então, é lécio que faz mal Me vejo a saída pode vir Culpa O amor Põe tudo no lugar Valeu, meu povo! Valeu! Meu bem o mal jamais vai estar Abraçado ao amor O grande amor não se destrói Já não resolve Oh, vaqueri! Cadê o resto da roupa, mulher? Subiu! Valeu, quem me siga! Meu bem mais produções! Muito obrigado, até abraço, Cidê, eu que me tirei! Cadê o resto da roupa, mulher? Valeu, gente! Obrigado, meu povo do Piauí, Ceará! Oh, 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 oh Uh! Cabra de Pedro Segundo, Piauí, Palmeiras Soares Saquinha Valeu, Cazu, na terra do pescador